Junte-se ao combate e seja uma lenda. 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 era o que eu tô fazendo uns testes aqui com o meu processador aqui tô no emulador eu tô fazendo uns testes aqui só pra ver o desempenho eu tenho 27 27 talvez já e eu sei o louco aí você tá tirando aí você tem quanto eu vou fazer um joga muito tempo nossa deus dois aqui eu decidi deitei um opa vou te salvar você já era a era o cara a assustei o cara já tinha caído valeu mano viu o seu é qual mesmo ó espera aí começa não eu vou eu vou só pera aí eu vou só salvar a partida aqui eu vou cá eu vou só 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 eu vou só